Como eu posto as minhas músicas no Spotify e quanto tempo eu levo pra fazer isso? Realmente é bem fácil e prático ou demora muito e tem muita burocracia? É isso que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo. Eu já tô aqui no site da DestroKid e eu tenho uma música que eu quero lançar nas plataformas. E eu resolvi gravar o processo pra vocês, pra vocês verem como que eu faço. E esse vídeo aqui também vai servir pra aquelas pessoas que querem aprender, mas não tem paciência. Querem um vídeo diretão, sem muita explicação, sem muita enrolação. Um vídeo direto ao ponto, na prática. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui, fechou? E aí caso você assista ele e fique com alguma dúvida, não tenha conseguido entender direito alguma parte, eu vou deixar aqui no card um outro vídeo que eu fiz, que ele é mais longo, mais detalhado, onde eu paro e explico cada coisinha, pra que que serve, e aí você vai entender tudo. Mas esse vídeo aqui, ele vai ser mais diretão, sabe? Sem muita explicação, mas na prática mesmo, pra vocês verem como que eu faço de fato. Então ó, eu já tô aqui no site da DestroKid e a partir de agora o vídeo não vai ter mais cortes, não vai ter mais edição, justamente porque eu quero mostrar pra vocês o tempo real que eu levo pra lançar uma música aqui, fechou? Então não vai ter cortes, vocês vão ver quanto tempo leva de verdade. Então vamos lá, já tô aqui na página da DestroKid, vou clicar aqui em fazer upload, e vou ser levado aqui pra página de upload. Aqui a primeira coisa que aparece são serviços, né? Spotify, Apple Music, eu deixo tudo marcado, não desmarco nenhum, eu lanço minha música em tudo mesmo. Número de músicas, vou lançar só uma, né? Então é um single. Esse single já foi lançado anteriormente? Não, tô lançando agora, né? Opa, aqui, não, tô lançando agora. Artista e nome da banda? Sr. Sider, já tá aqui, né? No caso, meu nome é artístico. E aqui, ele já identificou o meu perfil do Spotify, do Apple Music, YouTube Music e Instagram, porque não é a primeira... Tá vendo? Fazer vídeo sem corte é isso aí, o celular pita. É, não é a primeira vez que eu tô lançando uma música aqui na DestroKid, então o meu perfil já tá catalogado aqui, então ele já fica tudo certinho. Mas a primeira vez que você lançar, ele vai pedir pra ou você colocar o link do seu perfil, ou você falar que você não tem, e aí ele vai criar um automaticamente pra você. E não, não tem como você criar, tá? Caso você... Não é que nem YouTube que você vai lá e cria o seu canal. Se você não tem, você vai marcar que não tem, e aí ele vai criar. E aí as próximas vezes vai aparecer assim, igual tá o meu, que já vai tá tudo pronto. O Facebook é o único que eu marco não, porque eu não tenho página no Facebook e eu não uso, então eu deixo aqui em não, mas os outros aqui eu deixo tudo marcado. Data de lançamento. Eu quero lançar essa música na sexta-feira. Deixa eu só ver a data que vai cair aqui no calendário. Sexta-feira é dia 16. Então, dia 16 de agosto de 2024. Tá muito próximo, né? Porque hoje é dia 12 e eu já quero lançar a música essa semana, mas não recomendo que vocês façam isso, tá? Eu tô fazendo isso só nessa música, porque eu quero lançar essa música logo. Mas aqui ele até fala, definir a data de lançamento pra daqui uma semana aumenta a sua chance de ser adicionado em playlist. Então quanto mais cedo você planejar o seu lançamento, melhor vai ser. Então é legal que você coloque umas duas semanas à frente do dia que é hoje, sacou? Mas esse aqui eu vou fazer pra sexta-feira logo, porque esse aqui é um caso isolado. Horário de lançamento do Spotify, eu sempre deixo meia-noite. Sai meia-noite, não tem problema, mas você pode mudar se você quiser. Sincronização de horário, deixo do jeito que tá. Pré-venda, eu não habilito. Pré-venda é só pro iTunes e pro Amazon, que são plataformas onde as pessoas compram as músicas, né? Mas eu não habilito, não. Opa. Deixo do jeito que tá. É gravadora, sempre fica aqui hiperpromoções, que é a minha gravadora, né? Da empresa que me agencia. Mas se você for um artista solo, também não tem problema. É só você colocar o seu nome aqui, se você não tiver gravadora, por exemplo. Se é um artista independente, você coloca o seu nome. No caso, o seu nome é artístico, né? Se fosse o meu caso, eu colocaria aqui, Sr. Cider. Mas eu tenho a hiper, então eu vou colocar a hiper. Idioma português. Gênero principal. Essa música aqui, eu vou colocar que ela é eletrônica. Aí o subgênero da eletrônica, no caso o house. Por quê? Porque ela é funk, né? Mas a gente não tem a opção de funk aqui na DestroKid, infelizmente. Inclusive, DestroKid, adicione o funk aqui, funk brasileiro, por favor. Mas como não tem, eu coloco house e música eletrônica, que é o mais próximo que eu consigo chegar. Porque o funk também é um subgênero de música eletrônica, caso você não saiba, tá? E como eu produzo um estilo bem de balada, bem dançante, eu coloco eletrônica. E aqui no gênero secundário, eu coloco dance. Porque é o estilo que eu produzo, né? Que é bem de balada, bem tuts-tuts. E você pode colocar dois, né? O gênero principal e o secundário. Capa de álbum. Só clicar aqui. A minha já tá pronta, né? Eu tenho uma pasta aqui, ó. Artes das músicas. Plataformas. E tropa do CJ aqui, que é a música que eu tô lançando, né? E eu seleciono aqui. Aqui ele explica, né? Que tem que ser nesse formato, de 3 mil por 3 mil. Enfim, tá tudo explicadinho aqui. Título da faixa, o nome. Tropa do CJ. Não coloco o meu nome, nem mais nada. Só o nome da música aqui. Adicionar artista participante no título da música? Não. Fiz a música sozinho, não tem participação de ninguém. Adicionar informações de versão? Também não. Porque essa é a versão normal. Não é nenhuma edição especial, nem nada. Aqui o arquivo do áudio, né? Então eu vou clicar aqui. A música já está pronta. Ela está salva aqui em lançamentos. 2024. Aqui, tropa do CJ. Pronto, subiu o arquivo. Aí aqui, Dolby. O negócio de áudio espacial da Dolby, eu não coloco. Compositor. Fui eu que compus a música original. Então eu vou colocar aqui. Aí a música e letra. Quem compôs? No caso, você vai adicionar os compositores aqui. Fui eu mesmo. Então eu coloco o meu nome verdadeiro, tá? Alan Ferreira. Agora vocês sabem o meu nome verdadeiro, né? Para quem não sabia. Letras explícitas? Não. Isso aqui é para se tiver palavrão ou alguma coisa explícita. Sei lá, você fala de sexo, fala de alguma coisa muito explícita na sua música. Você coloca aqui sim. Que aí vai aparecer o símbolo lá que a sua música é para maior de idade e tal. Mas no caso a minha não é. Porque eu sou da paz. Minha family friendly. Essa é uma versão para rádio sem palavrões? Não. É a versão normal. É porque também tem... Você pode falar que essa daqui é a versão que não é explícita. Mas você tem uma versão explícita, entendeu? Mas essa aqui não. Não existe versão explícita. Então não é. E também não é uma versão light. É a versão normal. Não é explícita. Essa música é um instrumental? Não. Essa música tem letra. Então é a primeira opção. E aqui é o tempo de clipe do Spotify, do Apple Music e do iTunes. Isso aqui é a préviazinha que fica. Sabe quando você vai adicionar uma música no TikTok e aí toca um trechinho da música? É isso aqui. Aí você pode definir um tempo específico. Você coloca a minutagem aqui. Ah, eu quero aqui um minuto e sete segundos. É a melhor parte da minha música. Aí vai ficar esse trecho da sua música de prévia no TikTok. Eu deixo aqui na primeira opção que é permita que os serviços de streaming decidam. E aí automaticamente o TikTok lá vai decidir qual que é a melhor parte da minha música para isso colocar de prévia. Aqui é o preço da faixa. Eu não mudo. Deixo o valor que está. Isso aqui só vale para o iTunes e para o Amazon. que são as plataformas onde as pessoas compram as músicas. E aí eu deixo o preço normal. Porque eu não ligo muito para a venda das músicas nessas plataformas. Nossa, minha voz está falhando. E é isso. Acabou. Quanto tempo eu levei? Está dando sete minutos de gravação aqui, mas eu iniciei o vídeo, então não sei quanto tempo que deu não. Vou colocar aí na edição. E é isso. Aí para finalizar, aqui tem uns serviços extras que vão impulsionar ainda mais o seu lançamento. Tem um monte de coisa, mas isso aqui é pago. Você paga mais. Isso aqui, por exemplo, do Bitport é 10 dólares por mês. Então, eu não adiciono nenhum desses extras aqui. E fica zero reais, que é de graça. Aqui é a caixa de seleção, que é tipo para você concordar com os termos e tal. É importante que você leia isso aqui, para você ver com o que você está concordando. Mas aí, como eu já subi a música várias vezes, eu já sei o que está escrito, eu não fico lendo. Então, eu marco tudo e pronto. Aí eu fiz o upload da capa, fiz o upload da música. E pronto. Agora eu vou colocar aí na tela quanto tempo que levou para eu fazer esse upload. Isso porque eu estou gravando. Eu falei que não ia ficar parando para explicar, mas eu ainda parei para explicar algumas coisinhas, né? Porque não tem como, né? Eu tenho essa mania de ficar explicando tudo. Mas, cara, olha o tempo que levou. Um bagulho super simples, super prático. É por isso que eu gosto tanto da DistroKid, mano. Porque não tem burocracia. Você vem aqui e sobe sua música rapidinho. No dia a dia, quando eu não estou gravando, né? Não preciso ficar parando para explicar para a câmera. Eu faço isso aqui muito mais rápido. E é isso, rapaziada. Eu queria mostrar para vocês como é simples, como que eu faço o lançamento das minhas músicas aqui e como é rápido, mano. Vocês viram. Eu nem cortei o vídeo e foi uma parada super rápida e prática. Por isso que eu sempre recomendo. E para você que quer assinar a DistroKid. Aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo o meu link VIP para vocês terem desconto. Porque quem é meu inscrito, obviamente, vai ter desconto lá na DistroKid. Então, clica no meu link aí embaixo, mano. E assina a DistroKid pelo meu link. Que aí você ganha desconto no seu primeiro ano inteiro na DistroKid. Então, no primeiro ano inteiro que você tiver aí, que você se cadastrar, você vai ter o desconto VIP do Sr. Sider. Fechou? E é isso, mano. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Aí é que nem eu falei. Se você quiser algo mais detalhado, onde eu paro e explico cada trechinho, aí eu vou deixar aparecendo aqui na tela, na verdade, o vídeo. Onde eu explico mais detalhado como é que faz esse processo. Fechou? É isso, rapaziada. Espero ter ajudado vocês. A gente se vê no próximo vídeo. E fui.